Olá minha gente, com o objetivo de dar uma melhorada na qualidade dos vídeos aqui do canal, eu estou refazendo esse de desinfetante bactericida, um produto de boa qualidade, o custo de produção não chega a um real, em torno de 90 centavos mais ou menos aí, e é muito fácil de ser feito, né? Para, por exemplo, como base ou agente bactericida, eu vou utilizar a base quaternária, né? Que é um composto de quaternária de amônio e fórmula, o que eu considero melhor do que somente o clorido de benzalcone. Um litro dessa base custa em torno de 20 reais, dá para fazer 50 litros de desinfetante. Eu vou precisar de 2% dele, no caso para fazer um litro, vou precisar de 20 ml. Lembrando aí que todos esses dados vão estar na descrição do vídeo, né? Vamos lá, então para fazer o desinfetante é a coisa mais simples do mundo, olha. 20 ml de base quaternária, principalmente colocar aqui, ó. Mistura por alguns minutos, deixa aí, dá alguns minutos aí para estabilizar. Agora eu vou adicionar a essência. Nesse caso aqui eu vou utilizar uma essência HS, né? Que quer dizer hidrossolúvel. Ou seja, ela é uma essência que já vem diluída, então ela não precisa de Renex, né? Para, no caso, produto aqui para o desinfetante, né? Eu, para o desinfetante, eu vou utilizar HS sem Renex. Quando se fosse um detergente, eu colocaria Renex, tá ok? Então, para comer um pronto desinfetante, beleza. Então, nesse caso aqui, eu preciso de 1% de essência. De 1 litro, 10 ml. Então, eu vou misturar aqui, ó. Mistura aqui um pouco. Pronto. Agora eu vou colocar aqui um pouco de corante. Eu tenho esse corante aqui, que ele não é apropriado para desinfetante. Isso aqui é um corante que é feito para sabão em barra. Quando você for comprar o corante, lá se for comprar esses produtos, você compra esse corante também. Pede um corante para desinfetante. Vamos lá. Vou ver o corante aqui, ó. Pronto. Você vai ver aqui que ele está um pouco transparente, né? Está uma coisa meio translúcida. Não está mais transparente ainda, porque esse corante não é apropriado para aqui, né? Então, para deixar esse produto opaco, né? Porque para atender o apelo comercial, que o consumidor, ele confia em desinfetante opaco. Ele acha que todo desinfetante tem que ser opaco. Então, por que ele fica opaco? Por isso aqui, ó. Eu vou mostrar por quê, ó. Porque é adicionado um fundo branco. Que é o brancol. Olha só. Ele dá esse aspecto lentoso no desinfetante. Ok? Então, pronto. É somente adicionar o brancol. Pronto. Estaria ele desinfetando. Pronto. Com a mesma aparência que você encontra no supermercado. E é um produto de boa qualidade. Pode fazer. Com certeza você vai gostar. Se você não quiser pôr nem o corante e nem o brancol, pode. Eu não utilizo nem corante nem o brancol no produto que eu uso aqui em casa. Eu estou mostrando isso aqui, colocando esse corante aqui. Inclusive, não é o recomendado. Somente para que você veja como é que é o negócio. Então, é só completar aqui um litro, olha. Produto feito. Agora vamos envazar. Bom pessoal, agora vamos envazar o produto. É interessante que você ponha, você identifica a embalagem, né? Põe aqui o nome aqui, a fragrância e a data que você formulou isso aqui. Ok? Então, provavelmente põe aqui na embalagem ao par. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? E para alguma crítica, alguma sugestão aí, alguma contribuição para o canal. Se você quiser falar alguma coisa que ficou faltando aqui nesse vídeo, por favor, põe na descrição aí, tá joia? E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto